Não me pergunte o que faço da vida, porque não sei. Não me pergunte a razão, porque vivo também, não sei. Não me pergunte se chove lá fora, porque não sei. Não me pergunte se o vento está forte, porque não sei. Eu só sei, gosto dela. Ela é a paz que nasceu pra mim. Eu só sei, gosto dela. Ela é a paz que nasceu pra mim. Não sei se o sol está quente pra secar seu corpo agora. Não sei se me tranco por dentro ou se vou me esconder lá fora. Não sei do certo, por isso não posso errar agora. Não fiz o mundo, mas tenho o direito de amar. Não sei se o sol está quente pra secar seu corpo agora. Não sei se o sol está quente pra secar seu corpo agora. Não sei se me tranco por dentro ou se vou me esconder lá fora. Eu também quero ficar agora. Não sei se o sol está quente pra secar seu corpo, mas eu não vivo pela minha consideredia. Não sei se o sol está quente pra secar seu corpo, mas eu não vivo pelo amor. Eu...